gente, bomba de fragmentação não resolve nada você acha que vai resolver? não resolve nada o americano cansou de lançar bomba deixa eu falar uma história pra vocês a maior dor de cabeça que os Estados Unidos tinham na guerra do Vietnã uma dor de cabeça que importunou eles do começo ao fim deixa eu falar pra vocês escreve o que eu estou te falando a maior dor de cabeça que os Estados Unidos tinham na guerra do Vietnã era a logística vietnamita que atravessava o Laos e o Cambódia e entrava no sul eles fizeram de tudo pra acabar com essa logística de tudo sensor de urina, bomba de fragmentação jato F-100 bombardeio B-50 fizeram de tudo não resolveram o problema agora, se vocês acham se vocês acham que a Ucrânia vai resolver o problema dela com bomba de fragmentação então, meu amigo boa sorte explica pra eles que o americano em 10 anos não resolveu o problema na trilha Rochimim com bombas mais potentes até mas se você acha que o ucraniano vai resolver o problema a guerra do Vietnã é básico pra entender qual que é a guerra gente porque depois que vocês entenderem uma guerra vocês entendem todas vocês tem que entender uma guerra tem gente que não consegue entender a guerra da Ucrânia o cara só analisa um pedaço ele olha lá vê que o ucraniano tomou um quarteirão ele acha que a guerra é aquilo não é ele destrói o depósito do russo ele acha que a guerra é aquilo não é derruba um helicóptero ele acha que a guerra é aquilo ali é derrubar de um helicóptero não é eu tento ensinar vocês a analisar o conjunto é o que eu tento fazer armamento agora já era agora já comprou não tem mal o que fazer é o depoimento do Aldo ele é excelente é uma coisa fora de série cara uma coisa fora de série só que o chinês foi esperto quando o chinês viu que o negócio ia ficar feio ele diminuiu os ataques ele encurtou a logística dele ele encurtou o chinês foi esperto ele encurtou a logística o vietnamita ele não tinha como encurtar a logística dele então o que que ele fez ele camuflou né ele manteve continuidade óbvio você tem uma base levava dez semanas dez semanas pra você ir de Anói até o sul do Vietnã pela trilha pessoa que ia a pé ela levava dez semanas era dez semanas mas peraí é então cliente mas é esse o problema o pessoal acha que bomba de fragmentação vai resolver não resolve procura aí qual é o país mais bombardeado do mundo é o Laos e o Laos não tinha nada das defesas que o Russo tem e o Laos não tinha nada da defesa que o Russo tem gente então foda né é foda não é isso que vai resolver cara eu acho que essa história de bomba de fragmentação é bobagem do americano mas paciência também né não tem cara a gente não se planeja você quer a minha opinião vou falar a gente não acredita o Brasil não acredita em ameaça você quer opinião sincera o Brasil não acredita em ameaça é uma verdade nós não acreditamos em ameaça nós não acreditamos a gente não acredita em ameaça tô dando a real pra você vou ser muito sacaneado por causa dessa frase mas foda-se o brasileiro não acredita em ameaça ele não acredita ele acha que sempre vai ser assim torce né e aí o